Transcrição e Legendas Pedro Negri Apenas para o protocolo, olha a bola escapar da Thalisson, domina e sai jogando Mandou a bola lá para frente e aí o Thalisson Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Grafite ajeitou, girou para o gol em cima do Thalisson. Recua com o Thalisson. O show profundo meteu ela dentro da área, toque vivo dentro da área, de cabeça Thalisson para o gol! Carrega, vem por dentro, faz o passe para o Martinho. O Thalisson dividiu, pegou no Martinho, a bola está saindo. Música Música Música